Música Consenha a boca, eu vou concisa Música Consenha a boca, eu vou concisa Música 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 E aí Não sei do que nas casi dantes Não sei do que nas outras Quilcho Lilina Mua Mbora Mi Gatengen Nankumangue Sanyo Gagzaronga Mi Salomu Senja Los Chandra Sami Buzabagini Uguji Baku Lezi Laki Quilcho Lilina Mua Mbora Mi Gatengen Nankumangue Sanyo Gagzaronga Mi Salomu Senja Los Chandra Sami Buzabagini Uguji Baku Lezi Laki Uguji Wan Duong prohibited Uguji Wan Duong Uguji Wan Duong Sur Vilina Mua Mbora Mi Gatengen Nankumam Gatengen Gatengen Uguji Wan Duong E aí Tchau, tchau.